E aí, Rubão, animado? Animadíssimo também. Demorou pra ficar pronto, né? Seis meses. É porque site demora, meu. O pessoal acha que é assim, ó. Que faz site assim, mas não é não, amigo. A gente tem que calar, pô. A própria hospedagem foi muito difícil de ter achado. Mas deu tudo certo. Agora eu acho que tá com estrutura forte, segura, um layout bem clean, assim, moderno, navegabilidade fácil. Eu acho que você vai amar. Maravilha, vamos nessa. Vamos mergulhar de cabeça? Vamos embora, por favor. Beleza, vamos que é na rua de baixo. Vamos lá. Essa é a página inicial. Eu segui aquele nosso pensamento de ser mais minimalista, pouca informação. Botei só dois vasinhos pra compor com o chão frio, que eu achei que ficou show. Não, hein? Cadê o site, cara? Ué, você tá pisando nele, pô. Ô, César, acho que tu fez uma confusão, bicho. Eu pedi pra você hospedar o site virtual do meu restaurante japonês, né? Bicho, cara, olha só. Vamos deixar falar tudo no final, que eu sei que dá ansiedade, mas tem muita coisa pra ver ainda. Bom, aqui ficou a parte do cadastro. A pessoa entra, já é atendida pela Sandra. A Sandra faz essa parte mais burocrática de cadastrar tudo certinho. E aí o Ellerson aqui faz o mailing de promoção, o cardápio novo, ele que dispara tudo. Ele é carteiro, é isso? Então, adorei o termo que tu cunhou, newsletter, a gente até usou. Mas na carteira assinada mesmo dele, tá lá serviço geral. Depois eu tenho que te passar pra você pagar o pessoal. Eu que vou pagar essa gente aí? Ô, Rubão, calma que a parte boa tá chegando agora. Ô, Césarinha, acho que tu não tá entendendo o que eu quero. Tcharam! O cardápio eu sei que é uma coisa muito visual, por isso que eu já meti a arte contemporânea aqui. 25 olhos sob tela das partes dos pratos frios, tá? Aqui os combinados de salmão eu meti esse grafite aqui sensacional do coletivo de Recife, que eu achei que dá a cara outra, né? E vem cá, essa música que tá tocando é o quê? Eu sei que você tinha me pedido pra não ter música de fundo, mas eu não resisti. DJ Perereca toca comigo lá em Itaquara, faz uns 15 anos já, tá com uma playlist maravilhosa, tocando na Lapa, arrebentando. Eu falei, vamos nessa versão beta deixar? Vê o que acontece? Aquilo ali eu não pedi não, hein? Isso é pop-up, porra. Tem que ter, acaba tendo. Pop-up? Fala, garoto. Tem ouro aí? Não, valeu, obrigado. Pô, é chato pra caralho, parece o tempo todo, mas ajudou pra cacetar na constância isso aqui. Carregou madeira, carregou concreto, areia nas costas, misturou a porra toda. Mas vem embora que a coisa não acabou ainda, não. Aqui é um cantinho mais institucional. Aqui a gente tem a Valquira, que é bacharel em turismo, foi estagiária no MASP, e ela faz um tour aqui com a rapaziada, pra eles entenderem um pouquinho da história do restaurante, fotos suas do passado. A gente vai saber um pouquinho quem é esse Rubens, onde é que partiu essa ideia. E aí ela fala um pouco da fofocaiada dos funcionários, funciona bastante. Esse mundinho aqui, eu apelidei de o blog do Rubens, tá? Uma coisa minha. O que acontece? Você vai vir todo dia aqui, escrever alguma coisinha, um pensamento, qualquer coisa que saia dessa mente genial e aposta na parede. O pessoal vem, lê e sabe o que está acontecendo. Pô, César, eu tô meio confuso aqui, hein? Do quê? É a navegabilidade que você não gostou? É porcelanato, flui-se bem. Você é webdesigner? Do quê? Você é webdesigner? Não entendi. Webdesigner? Designer? De site? Sou designer. De site? Design de site. Ô, Ruba, pelo amor de Deus, eu sou da época do... da coisa feita à mão, da coisa moda antiga. É artesanal. O meu processo é tipo afiro. Como é que não funciona? Não funciona porque eu já tenho restaurante, entendeu? Eu já tenho espaço físico. O que eu preciso é de um site virtual. Não, o que é isso? Agora, pô, pra você fazer sucesso hoje em dia tem que estar online. Isso aqui não serve pra nada. Não existe online. Essa palavra é inventada pela mídia, mimimi. É que nem aquecimento global. Não existe nada disso. Vê cá. Tu entende de hospedagem? O que é isso? Não, esse aqui é o Snap, amigo nosso. É um amor, ele é uma graça. Isso aqui ele ajudou a gente. comida pros pedreiros, ele fez frete pra... Olha lá. Olha os haki invadindo. Olha, haki, esse é o mal do século. Foi tu que vazou meu nude? E aí, vamos desenrolar essa parada? Véu! Tá ficando ótimo, hein? Quer meter uma cortina aí, não? Sem querer me meter. De repente, bota do lado, dá uma afinada boa. Mete uma coluna grega no meio, dá uma separada. E parece bem fácil de mexer, né? Faz o seguinte, a gente bota um negócio que tá super na moda, agora que é um tatame que vem a luz de baixo. Mete a mandala bonita. Pra mim, do jeito que tá, tá ótimo. Já pode botar no ar. Vamos só fazer um Sintecco. Eu conheço um fornecedor, a gente mete um Sintecco. Tem que ter Sintecco. Ué, já botou no endereço? Tu registrou o domínio que eu pedi? O domínio, você diz, é a escritura? A coisa do imposto e tal? Então, é isso que eu ia até te falar, que realmente é... Ô, que porra é essa aí? Esse domínio aqui é a propriedade privada, irmão. Vambora, vai, 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 vai. Sai, vaza, sai. Mete pé, ô Jacaré.